Olá a todos, sejam bem-vindos ao Maravilhas da Tecnologia. Ter um veículo onde todos os ocupantes são passageiros é uma ideia que parece ter saído dos filmes de ficção científica, mas rodar por aí sem um motorista de carne e osso pode se tornar realidade em breve. Várias empresas ao redor do mundo estão investindo pesado no desenvolvimento de carros autônomos capazes de tomar decisões, escolher rotas, evitar acidentes e levar todo mundo em segurança para qualquer lugar. No programa de hoje você vai conhecer alguns veículos autônomos que daqui a alguns anos podem estar na garagem não apenas dos apaixonados por tecnologia, mas também daquelas pessoas que têm medo ou não fazem questão de dirigir. Os veículos autônomos produzidos pela Waymo, empresa de transporte do Google, estão entre os mais avançados e confiáveis do planeta. Desde fevereiro de 2021, a companhia usa veículos que dirigem sozinhos para transportar seus funcionários de casa até o escritório. Os testes com passageiros comuns também já começaram na cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos. A Waymo está utilizando SUVs elétricos que operam de forma autônoma por meio de uma tecnologia criada pela própria empresa para mostrar para as pessoas que esse sistema é totalmente seguro. Os carros usam câmeras, sensores slider capazes de medir a profundidade de objetos 3D e radares para garantir uma autonomia maior, mantendo pelo menos por enquanto um motorista de verdade de plantão caso haja alguma emergência. Os veículos da divisão Cruze da General Motors já rodaram mais de 3 milhões de quilômetros para aperfeiçoar o seu sistema de autonomia. Do lado de fora, eles se parecem muito com carros compactos comuns, mas por baixo dessa aparente normalidade, 40% de toda a tecnologia embarcada no veículo foi modificada para que ele possa dirigir sem a ajuda de um motorista. A empresa já recebeu autorização para testar os seus carros autônomos no estado da Califórnia sem a presença de um condutor humano de reserva. A Ford e a Volkswagen estão testando os seus protótipos de carros autônomos com o sistema desenvolvido pela Argo. As montadoras utilizam a base de inteligência artificial criada pela Argo para automatizar carros que podem ser usados, como táxis ou por empresas de delivery sem necessidade de um motorista. De todos os carros autônomos de que se tem ouvido falar nos últimos anos, os veículos da Tesla são, de longe, os mais famosos. Ao contrário de outros protótipos em desenvolvimento mundo afora, os carros da Tesla baseiam sua autonomia em radares ultrassônicos e dispositivos de câmeras de última geração. A empresa já produziu mais de 500 mil veículos semiautônomos que estão rodando em várias partes do planeta, inclusive aqui no Brasil. ter um carro totalmente autônomo é uma promessa que seu fundador, Elon Musk, vem fazendo há algum tempo. Uma hora ou outra, esse sonho vai virar realidade. A empresa Zux diz que pretende reinventar o sistema de transporte pessoal, tornando o futuro no trânsito mais seguro, limpo e agradável para todo mundo. A startup norte-americana foi adquirida pela Amazon no começo de 2020 por aproximadamente 1 bilhão de dólares, quase 6 bilhões de reais na cotação atual. Seus carros se parecem com mini SUVs que podem trafegar tanto por ruas apertadas quanto por estradas de alta velocidade, sem ter um motorista de verdade ao volante. A ideia é criar uma frota de veículos independentes capazes de transportar pessoas com segurança para destinos diferentes. Seria algo parecido com um sistema integrado que leva e traz passageiros sob demanda, funcionando em parques ou num campus universitário, por exemplo. A chinesa Baidu já tem mais de 300 veículos autônomos em testes pelo país, com cerca de 4 milhões de quilômetros rodados em 23 cidades diferentes. Assim como a Ueno, a Baidu implantou seu sistema em táxis robôs na província de Hunan, na China, para avaliar o desempenho dos carros autônomos no mundo real. Como em outras soluções ainda em desenvolvimento, o sistema Baidu Apollo mantém o motorista humano de prontidão, que pode assumir o volante caso apareça alguma emergência durante o trajeto. A empresa espera que seus carros totalmente autônomos, com funções e sistema de independência do chamado nível 5, comecem a trafegar pelas ruas da China até o final de 2025, com todos os recursos funcionando. A Mercedes-Benz é outra montadora que está apostando todas as suas fichas ou seus bitcoins na produção da próxima geração de veículos. Recentemente, a empresa implantou um sistema de autonomia batizado de Drive Pilot nos modelos de luxo S-Class. O recurso que possui nível 3 de automação permite que o motorista tire as mãos do volante enquanto dirige ou que o carro mude de faixa sem a necessidade de um operador humano no comando. Esse sistema também permite que o veículo mantenha uma distância segura no trânsito, respeite os limites de velocidade da via e siga instruções de um dispositivo de GPS integrado. A ideia da Mercedes é que o Drive Pilot seja implantado nos primeiros veículos produzidos em série pela companhia nos próximos dois anos. E aí, você imaginava que já existem tantos carros autônomos em teste pelo mundo? Será que eles vão se tornar realidade em breve? Eles serão populares ou artigos de luxo no futuro? Conta pra gente o que você acha aqui embaixo nos comentários. Duas vezes por semana você vai encontrar aqui equipamentos impressionantes que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, mas que são apenas um resultado de muita pesquisa, inventividade, ousadia e, por que não, de muita maluquice também. Se você gostou do programa de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora esse tipo de assunto. Ah, e é claro, ative o sininho das notificações pra receber aquele aviso esperto sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.